E aí O Akumari machucou a orelha, né Akumari? Aí deu um sanguinho, né Akumari? E o Pinta vai catar carrapato lá Na virada do húbide Fala Londrina, tá sem bezerro? Não, mas... Ah tá Tá no pau Ah, se ainda é muito cabeçada Ele tá com chifrinho, né? Essa é Akumari do 105 Eu tenho uma leve impressão Que essa Akumari é parente da Zizil Que a Zizil é 115 É Akumari, você é parente da Zizil? Da Zizil E a gemada Gemada de cria nova É? 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 Obrigado. 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 A gemada está mancando também. Não. Incomodada comigo? Calma, comadre, calma. Deixa eu ver Londrina lá mamar. E essa é Londrina. E essa é Londrina. E essa é Londrina. E essa é Londrina. Cuidado pra não bater a carteira da gente Ela tá com o peito machucado, cheio de machucadinho Porque qualquer coisinha ela fica mexendo Que dói né Tem que ter que ter um jeitinho com ela É doido Tampemos com a varanda tudinho hoje É, pois é, o Justin tava falando Roladei, pô, roladei Mas nós destapamos de cá também As teias não deu Ah, não deu, teve que estampar mesmo Ah, então foi por isso que o Aureliano falou Pra desmanchar Agora tem um lugar plano, né Se quiser bater um sementinho pode Bater um piso lá, né E fica bom, né Vai bater mais sol, né Que ela ficou muito alta Ah, sim Mas a gente tem algum jeito de... Aham, mas ela já era alta por causa do... Botar um pano, né Aham, por causa do barracão, né É pra botar um pano, né Touldo, né Cerco, sol, e... É, fazer um touldo, né Resfresto, né Aham Imagina, eu ganhei lá ontem, tomei uma cachaça lá de baixo na camisa Eita Um não, umas, né Umas Eu vou ficar rico, Gilmar Eu vou comprar um... Um terrenão por aqui afora Pra... Pra poder ficar por aqui Não precisa ir lá pra resplendor Aí nós vamos... Tomar umas Debaixo daquele barracão Novo Pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho pra ativar as notificações Diariamente, vídeo novo pra vocês Curte, comente, compartilhe Dá uma força lá pra nós Agradeço a sua audiência Sua participação ativa nos canais Agradeço a sua audiência Essa é a tombadinha Toma uma